Fala aí pessoal, aqui é o Henrique, bem-vindos a minha nova série Batman Arkham Origins Irei fazer um detonado na dificuldade hard, espero que agrade a todos E eu quero só lembrar o pessoal de comentar, o feedback, comentar, dar o like se gostar do vídeo, favoritar e passar para os seus amigos E é isso que eu tenho para pedir para vocês, vamos para o nosso próximo episódio, abraço Beleza galera, proceder esse Batman Arkham Origins Pô mano, você está fudido no loop infinito hein cara, algum bagulho? Teremos uma cinemática, recomendo que preste atenção porque a cinemática é cheia de detalhes, rica em detalhes Extremamente bem desenhada Me tira daqui Onde está o Forinda? Vá para o inferno, resposta errada Na minha contagem ainda posso quebrar nove costelas Você acha que isso vai me fazer falar? Depois do que ele fez comigo, me torturou, virou meus homens contra mim, me roubou, matou minha mulher, ele é meu, não seu Posso controlar seu marcapasso remotamente, quer ver como é ter duzentas e cinquenta batidas por minuto, tá? Você não faria Top ahead Machu e eu pago o quanto quiser, se eu fizer sofrer, eu bordo Uma promessa vazia de um rei caído, eu sei do Coringa Duas aberrações, vocês dois se merecem O que você fez comigo? Eu matei você, e daqui a alguns minutos, seu corpo vai perceber isso Isso, use a sua força, a cada esforço você acelera o seu fim A mina é quase um Aldebaran de touro, só quem curte CDZ vai saber Tenho que rastrear o veneno da Copperhead Vocês viram? Ué, tem que apertar o disfarço, esqueci Aqui nessa parte de tava em branco, ó Pera aí, aqui Pô, parece que fica estranho de controlar quando ele tá zonzo Transpiração feminina A Copperhead veio deste lado Ele veio deste lado, arrasta Ela veio deste lado Eu preciso De uma gota de veneno Caraca, isso daqui já faz uns dois ou três Faz uns quatro dias que eu joguei Só que me lembrar onde é que fica a gota Acho que é na parte de cima Onde ela encosta Agora eu não lembro se era no final da reconstituição Ou se era na parte anterior Acho que é na parte anterior Que é onde ela apoia a mão Vocês estão vendo? É uma parte, não sei se é a unha ou o que ela tem na mão Não me lembro se era no final Acho que era onde ela apoiou É aqui Tá certo Agora ele tem que passar isso pro Alfred Vamos, Betis Mais ligeiro que você, rapaz Alfred Vai ter de alucinação E o Boss Ela Nós iremos enfrentá-la Também Ainda envenenado E o efeito vai aumentar ainda mais Ele vai deixar a câmera no grau Só pra ajudar a gente E agora mesmo que eu quisesse correr Eu não corro Mas acho que nem dá Nem tento Mas eu já disse Pô, o Gotham vai explodir Aí ele vai correr Não tem por que correr Mania de correr, caralho O que o seu pai diria se pudesse vê-lo agora? Gasta a oportunidade que sua família trabalhou tanto para ter Nessas escapadas noturnas E para quê? O senhor não é um salvador O senhor é um oeiro Um animado, útil e decepcionante oeiro à proposta O senhor esqueceu o que o nome de sua família representa? O senhor me decepciona O senhor me decepciona Essa daí é uma loucura Isso daí eu fico me perguntando Se é uma loucura que a... Que a Copperhead A boss aí Essa menina que vocês estão vendo Se é uma loucura que ela criou Ou se é uma coisa que... É uma alucinação que o veneno dela cria Com alguma coisa que esteja na mente Porque se for assim ela já sabe A identidade verdadeira do Batman Ninguém sabe a identidade do Batman nessa parte É eu acho que é o veneno que cria as ilusões conforme a mente da pessoa É o mais sensato a se pensar Você não é um herói O herói dele aqui tem que ter me salvado O cara, mano, não tinha como Não tinha o crocodilo lá Até passar do crocodilo Esse jogo é foda Porque você já começa num bosque Não é muita moleza A coisa vai ficar cada vez mais interessante Teremos uma cinemática também Show de bola nessa parte Todas as cinemáticas estão bem feitas Tá achando que é moleza, minha filha? Se fosse só o Betis envenenado Podia até ser que ele estaria fundido Mas você já sabe, né? Quem tá controlando ele Você já... Não tá tão ligado qual é que é Não tem como acertar os Betis plumerantes Já é Igual bosta Copperhead é cabeça de cobre, velho É isso? Vamos curtir a cena que é da hora Você não vai gostar do que está por vir Galera, eu vou jogar um pouquinho só a sério Tá ok? Vou jogar só um pouquinho sério Não é sempre que vocês têm a oportunidade de acompanhar uma coisa dessa Eu falo isso e já começo tomando o ataque O negócio é o seguinte Cada cone dela é muito fácil de derrubar Um ataque, ela simplesmente desaparece Por exemplo, assim, vocês estão vendo? Ela desintegra, ela some São três níveis O primeiro nível é essa coisa mais tranquila Tranquila, perdão E a coisa vai esquentando cada vez mais Tanto em força, persistência e quantidade E no final ela ainda é uma espécie de Homem-Aranha Vocês vão ter que ver Vai ser difícil de explicar Pô, tô bem lá Ela me acertou, velho Que bosta Contra-ataque triplo, né? Prestar atenção nisso Apareceu três sentidos Aranha Temos que apertar três vezes o Triângulo A última parte é mais complicada Porque ela tem um ataque Que acerta uma distância muito alta É meio absurda Quer dizer, não é absurdo É meio overpower Vocês vão ver Tá, embora nessa parte Apareça que o Bad se lascou Não, foi a primeira Foi a primeira fase que concluímos Vocês estão vendo que a quantidade aumentou Confundindo elas Faz com que Todas que estão confusas Desapareçam Vocês estão entendendo? Joga a Não me lembro Porra Eu vou ler antes de começar o próximo vídeo Porque eu esqueço completamente o nome dessa Essa granada de confusão Então, ah Se jogou uma granada Confundiu três pessoas Três clones Três clones vão desaparecer Não precisa nem falar que é uma puta De uma mão na roda Peraí, mano Eu não vi Então vocês estão vendo o alcance Que ela está começando a ter O último Ainda vai ser pior do que esse Mas a grande A grande ajuda Vai ser que ela crie um rastro verde E tem um barulho Que antecede o ataque Então se baseado no barulho Vai dar pra gente fugir Basicamente é isso Caraca, ela desviou Deu uma porrada ninja ali agora Chega Só falta um Só falta um Ó Ainda vou perder a HP pra ela Perdi um pouquinho de HP Quer dizer, perdi um pouquinho da resistência Chega Caralho, eu falo Chega e toma um peteleco Vem Agora vai Segundo nível concluído É que eu estou legal Meu HP está de boa Agora sim a coisa começa a ficar Sinistra Então vocês vão começar a ver o Betis Pular mais Ficar parado aqui é burrice Vocês estão vendo Na hora que você começa a ver Aquela marcação verde ali Aquele Essa fumaça verde se criando Você pode acompanhar Que tem um espectro verde Que é onde vai ser a movimentação dela Se você ficar parado Com certeza você morre Se eu não me engano São quatro ataques daquele Pra fazer um pat E não morrer Na dificuldade hard Que é a dificuldade que eu estou jogando Você jogando no normal No easy Não precisa nem dar dica Puta que me pariu Comenta o nível que está fácil Eu pensei que ia precisar jogar sério Mas não Não é necessário Tomei uns petelecos ainda Mas mesmo assim foi tranquilo Está sendo tranquilo Mais cinemática Você pensa que segurou? Meu veneno ainda está nas suas veias E vai continuar aí Enquanto você viver O que não vai ser nenhum? Olha que legal essa parte Pessoal É igual bosta Você é louco Peça que essa corda vai me segurar? Talvez não Ela está nem aí Não soube vai ganhar Ela não pensou Ela precisava ter guardado mais informação O Vertis em dedução O Vertis em dedução Puta merda Acho que ninguém ganha dele Então é isso Se eu não me engano Ele tem É Para o Alfred Acho que o certo mesmo Eu consigo seguir com o meu rastreador Ele vai me levar direto ao Coringa Mas preciso sair da siderúrgica primeiro Está certo Está certo que nós acabamos de ganhar uma XP Show de bola Mas eu acho que se nós Será que era agora? Acho que se nós fôssemos falar com o Alfred Daria mais uma Só para falar sobre a Copperhead Daria mais uma XP legal O cara chega e lá É a boss Pode ver, cara Eu ia tentar Não vai dar Deu, deu Nossa, um ainda deu para nocautear Tem um cara com uma faca Tem um outro ali Quer dizer, agora tem apenas dois É capaz de ainda tomar o ataque Porque é nessas horas que eu faço merda Você só pode estar brincando Você só pode Não, que Eu apertei errado o botão Foi mal Isso, cara Por trás, não O pessoal não aprende Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí O que? Olha, estou errando muito o botão Eu confundo R2 Triângulo L2 Aqui temos uma Isso E aí você Pô, precisa destruir isso Antes de continuar Uma coisa que é foda Você fala assim Tá, legal O gel dele Ele explode Mas não infringe dano nele Mas mesmo assim O que tem dentro Às vezes tem veneno É tranquilo para ele Preciso que você examine a cidade Procure altas concentrações do composto Encontre a fonte Que deve ser desativada Certamente Avisarei o senhor Assim que encontrar Alguma coisa É, o Batman é foda Ele não tem uma ponta solta Ele vai amarrando todas Vai atrás de não sei quem Vai atrás de não sei quem Vai fazendo não sei o que Aí eu só tenho a agradecer Eu só tenho a agradecer Porque o jogo é foda Pena que o povo não dá muito valor Acho que o povo não gosta De jogo baseado em filme Algum personagem desse tipo aí Mas Azar o deles Ainda não tenho Sinal do choque Preciso subir mais A coluna central Da Pioneer Bridge Deve servir Like, favorito Se gostaram do vídeo Se inscrevam Se não for inscrito Um abraço para todos vocês Um ótimo final de semana E já já tem a continuação De Vétice de GTA Fui E já tem a continuação